Governo Portugal, o arcebispo Dili discute desenvolvimento e educação e a Timor-Leste. Ministro do Estado no Negócio Estrangeiro Portugal, Paulo Ranzel VI Nea Sorumalo Rodon Virgílio Cardel do Carmo da Silva SDB e a Câmara Eclesiástica Dili, o de coalia com a boa importância da Igreja Católica Nian e o desenvolvimento do recurso humano de Oliu e a área de educação no Monsenhar Desenvolve-lhe em português e a Timor-Leste. E depois, naturalmente, conversei com o Sr. Cardeal sobre o papel que a Igreja Católica tem em Timor justamente no progresso, no desenvolvimento, no crescimento das pessoas e, em particular, dos jovens, através da educação. As escolas ligadas à Igreja, em todas as paróquias de Timor, sem exceção, fazem um papel insubstituível e aqui dei conta ao Sr. Cardeal também do nosso reconhecimento pela forma como existe esta vontade de divulgar, ensinar a língua portuguesa, mas ele fez-me ver também que estas escolas, que dão tanta cultura e formação às crianças e aos jovens de Timor, às raparigas e aos rapazes que aqui crescem, precisa também de recursos, desigradamente, de professores, e de professores também para a língua portuguesa, em particular. Dom Verzilio Cardeal do Carmo da Silva, Sdb. Ateten, Igreja Mós, e a papel importante é que desenvolve a reeducação na língua portuguesa em Rússia e a Escola Católica Sira-Nb. Igreja Ariona. Nos diálogos que fizemos hoje, mas particularmente sobre o aspecto da educação. E agradeço para aquela gravação, para a afirmação que a Igreja fizemos durante este longo tempo da história da Igreja aqui em Timor, mas especialmente... E, a fim, fiz também um pouco apelo, uma proposta também, posso dizer, uma proposta do Excelente Ministro para o governo português, mas também para levar no coração como no futuro podemos também criar uma linha de coordenação, não é só com o governo, mas também com as escolas católicas, especialmente na área de educação. Cooperação entre a Igreja Católica, Nb. Seifoca, Necessidade e Recurso Humano, Ato Timor-Leste, Belegeta, Napoia, Baracliután e Universidade Católica, Nb. e a papel fundamental e educação na formação jovem timoron-siranian. Equipa Cobertura, GMN. Ato Timor-Leste, Belegeta, Nb.